Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a impressão do Metal Print HD. O Metal Print, na minha opinião, é um dos materiais mais revolucionários que existem em Fine Art. Ele não é só bonito e resistente, mas ele é extremamente durável. No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo do começo ao fim de uma fotografia da fotógrafa Bia Monteiro. Espero que você goste, então vamos lá! Bom, para começar o processo de impressão em metal, a gente abre a imagem no Photoshop e a gente checa o tamanho dela para saber se está tudo certo para mandar para a impressora. Ok, a gente já conferiu que está tudo certo. Agora, essa imagem é aberta num software especial dessa impressora. Pode abrir aqui. Ele se chama Epson Edge Print. É um programa de RIP da própria impressora. e a gente abre e coloca a imagem da forma correta que vai sair na impressora. Uma vez que está tudo certo, a gente já checou o perfil de cores e agora a gente manda para a impressora. Aqui ela já está imprimindo, gerando um papel. Esse papel, ele é um papel usado para uma impressão chamada de sublimação. Ou seja, esse papel aqui, ele vai aparecer de um jeito um pouco estranho. Ele aparece com cores lavadas. Esse não é o papel final. Ele é um papel que vai ser usado para se colar na chapa e com temperatura e pressão, a tinta vai sublimar dentro da chapa de metal. A outra parte do processo é pegar a chapa. Essa chapa já está no corte final. A gente passou isso por uma máquina de corte numérico, ou uma CNC. E ela tem uma película. Essa película azul, ela vai ser retirada agora. Esse acabamento aqui, ele é um metal print. É assim, de branco, fosco. O próximo processo é passar um álcool para poder tirar qualquer tipo de resíduo que tenha ficado do liner ou de gordura, porque isso pode atrapalhar no processo de impressão. A outra parte do processo é colocar a impressão voltada para baixo na chapa. E aqui você pode ver a impressão. Ela fica um pouquinho para fora. E aí a gente prende com uma fita, uma fita térmica, para que o papel não se desloque em cima da chapa de alumínio. Uma vez feito isso, a gente leva isso para a prensa térmica. Agora que o papel está na prensa, a gente vai colocar uma folha de papel vegetal em cima, para que não manche o nosso tecido. Esse é um tecido especial. Ele ajuda os gases a se dispersarem. E aí a impressão sublimática não fica com marcas. Uma vez que está tudo organizado, a gente entra com a impressão na prensa. Depois de sete minutos no processo de sublimação, onde a chapa está sendo impressa, a prensa abre. Essa fumaça indica muita coisa, indica que a peça sai muito quente. Por segurança, a gente deixa a peça esfriar um pouquinho, para depois poder tirar, assim ninguém se queima. Depois de esfriar, a gente tira a chapa e aqui está o quadro em prensa. Esse é um acabamento fosco. E depois que ela estiver bem, bem fria, a gente passa um pano para limpar bem e aí monta o chassi. Agora que a chapa esfriou, a gente limpa toda ela com álcool, porque o poliéster, que é o revestimento da chapa, já está bem rígido, então ele pode ser limpo facilmente com álcool. E aí o quadro fica perfeito. E aqui está o metal print pronto, já com o chassi instalado e pronto para ser pendurado na parede. Esse chassi, ele é feito desse jeito, assim os parafusos ficam presos ali e ele não se solta na parede. O metal print termina ficando mais ou menos com um centímetro e meio de distanciamento da parede. Vou levantar aqui um pouquinho e aqui está o quadro. Se você gostou do metal print, você pode fazer o seu pedido para o pessoal do InstaArts que eles fazem para você. Basta enviar o arquivo. Caso você queira se dedicar à impressão de metal print, o pessoal do InstaArts também vende essas chapas virgens. Então você pode comprar de chapas desde as menores até chapas que vão de 1,22 para 2,44. Qualquer dúvida, entre em contato com os telefones que eu vou passar logo em seguida. Obrigado. Obrigado.